Foi assim como ver o mar A primeira vez que meus olhos se viram no seu olhar Quando eu dei por mim, tentei, tentei fugir O risco que me prendeu dentro do seu olhar Quando eu mergulhei no anço do mar Sabia que era amor e vinha pra ficar Foi assim como ver o mar Foi a primeira vez que eu vi o mar Oh, não, por assim, todo a súa do mar Amém